Atenção você que é tutor de um cão ou de um gato aqui em Piuí, se programe para levar o seu animal de estimação para se vacinar contra a raiva. A partir do dia 1º de julho começa a campanha de vacinação antirrábica e quem traz mais informações é Luiz Henrique Mota, coordenador de endemias aqui de Piuí. A partir do dia 1º de julho começa a campanha antirrábica animal de vacinação de cães e gatos, lembrando que são cães e gatos acima dos 3 meses de idade, né? A gente vai ter um ponto fixo que vai estar sempre aqui na Praça do Dr. Vênia de Queiroz, na Praça da Matriz, que vai estar durante os 3 meses, é do dia 1º de julho ao dia 30 de setembro, tá? São 3 meses a campanha esse ano e depois nas localidades rurais a gente vai fazendo a partir desse dia, então a gente vai estar fazendo os dias D em 3 sábados diferentes esse ano. No ano passado foi 2, como esse ano estendeu a campanha, a gente vai fazer em 3 dias diferentes. Então tá, ficar atento aí nas divulgações, já tá pregando os cartazes aí, atento aí naquele ponto que é mais perto da sua casa pra você estar levando seu cão e seu gato. E quem quiser qualquer dia da período da campanha, quiser trazer aqui na Praça da Matriz, na Praça Virente Queiroz, a gente tá vacinando todos os dias ali de segunda a sábado, das 7, perdão, das 8 às 16 horas da tarde. Bem, Luiz Henrique reforçou também que a vacina, ela é gratuita e que a idade mínima para que o seu animal possa se vacinar é acima dos 3 meses de idade. A idade mínima é 3 meses de idade. Se caso você não tem certeza, no dia, no dia 1º, suponhamos, você levou o seu cãozinho ali na tenda fixa ali, que vai ficar de segunda a sábado, a pessoa não tem certeza que o cão tem 3 meses. Então, espera mais um pouco um mês, como a campanha é 3 meses, espera o mês seguinte ou no final do mês, no final da campanha, vacina. Mas se não tem certeza que o seu cão tem 3 meses, não vacina, porque pode dar reação quando o cachorrinho é muito novo. Então, ao período mínimo ali, a idade mínima faixa etária, a gente fala que é acima dos 3 meses de idade até idade mais velha do cão, não tem problema. Pode ser idoso e tudo mais, não tem problema, mas é 3 meses de idade no mínimo que tem que ter. E é aberta a toda a população. E é uma vacina que é gratuita, é muito boa, tá? Ela é muito importante, os casos de raiva vêm diminuindo com as campanhas. Então, isso é muito importante a população aderir cada vez mais. Evitar de sempre deixar para a última hora. O que a gente nota muito é que, às vezes, sempre nas campanhas, quando chega no último dia, vem muita gente vacinar porque deixou para a última hora. Às vezes, a campanha acaba, passou 2, 2, 3 semanas, a pessoa vem procurando, perguntando se ainda tem vacina. Então, a gente espera, gente, não deixe para chegar o último dia. Vem quanto antes vacinar. A gente tem uma tenda fixa ali que vai estar ali disponível todos os dias de segunda a sábado, tá? E nas zonas rurais, a gente vai fazendo de localidade em localidade todo dia, de segunda a sábado também. Em relação aos animais de rua, vai ter alguma atenção especial, alguma ação especial para esse tipo de animal também? Aqueles cães comunitários que já ficam em certos pontos, que já é específico daquele local ali, os ninhos já vacinam, faz essa vacinação. Também no canil, a gente vai e vacina os cães comunitários que chegam lá também. Às vezes, tem muito cãozinho, quer dizer, aquela pessoa já cuida na porta, né? Que dá água ali, dá ração. Então, quando, às vezes, ele adoece, o canil municipal zoonose dá esse suporte. Esses cães comunitários ali que já tem uma pessoa com uma guarda, que vai dizer assim, meio assim, responsável, ele já é agraciado pela vacina lá no setor de zoonoses, ou se é quando a pessoa está ali, às vezes, perto do ponto, a pessoa mesmo ali que já cuida com ele ali de fora já leva. Mas sempre a gente tem ela para ser vacinado lá na zoonose, tipo, os cães comunitários.